Essas frequências, frequências que são gratuitas E tem uma frequência muito bacana Que é a frequência dos sinos de cobra Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo O link, essa frequência gratuita é muito forte E as pessoas que já testaram Os relatos são os mais incríveis possíveis E é muito simples, basta você colocar na sua casa Não precisa ser um som muito alto, tem que ser um som agradável O volume é agradável Deixe tocar de 30 minutos Até mais ou menos uma hora Acontece o seguinte, a frequência do sinos de cobra Essa frequência específica que está no meu canal E está de graça para qualquer um Ela tem a capacidade de transmutar energia Ela pega toda aquela energia que é negativa E transforma em energia positiva E as energias negativas, os seres negativos Como a energia de inveja, a energia de outras pessoas De repente um mal entendido que aconteceu entre você e uma outra pessoa E de repente alguma inveja, a pessoa entrou dentro da sua casa Olhou alguma coisa de repente que achou legal Enfim Ou mesmo deixou tipo uma praga Energia negativa mesmo Ou de repente uma briga que você já teve há um bom tempo E ficou aquele clima chato com a sua mãe, seu pai, seu marido, esposa Isso tudo fica impregnado na casa e atrás da sua energia negativa Então ao você colocar aquela frequência ali 30 minutinhos é o suficiente para poder espantar toda a energia Para os negativos, isso detesta Os negativos detestam essa frequência do cobre Essa frequência do cobre É... Dos sinos de cobre, né? Então você não precisa acreditar em mim Testa É de graça, está aí O som é agradável Coloca na sua casa para você ver Nos primeiros minutos que você colocar em som ambiente Não é com fone de ouvido não No som ambiente Você já vai sentir que a própria energia do teu corpo Já vai começar a ser transmutada Você vai começar a sentir mais leve Entendeu? E a sua casa também toda vai ficar mais leve E até cuidado Porque onde tiver negativo Vai se sentir incomodado Uma pessoa que estiver carregada Um vigíneo e tal É uma frequência muito poderosa Que está disponível aí Tá bom?